Acelera! Fogou! Agora tem partida elétrica Aperta e segura Aí! Vou ajudar você, vai! Pera aí, bota pra trás, pera aí Arruma o volante Agora dá uma acelerada uma vez, se ele pular, vai! Aí, vai! Aí! Ê, moleque! Fazendo uma trilha aí Dá um cavalo de pau aí, já! Vai! Acelera! Vai pra cá agora, pra lá! Pra lá, vai pra lá Hã? Tem uma trilha, pode ir fazer a trilha Vai lá, dá outro cavalo de pau lá pra nós ir embora, vai! Vai! Já dá aí mesmo, cavalo de pau, já dá aí mesmo Vai, já mete o pé, já acelera e vambora Vai, dá um cavalo de pau Dá um cavalo de pau pra nós ir embora Vambora! Vai pra lá Vai pela beiradinha Vai, dá um cavalo de pau Vai, dá um cavalo de pau Vai, dá um cavalo de pau